31 hospitais universitários federais de todo o país vão receber mais de 55 milhões de reais para investir em construção e reforma de instalações. Com dinheiro também será possível comprar equipamentos e medicamentos. Somente em 2014, mais de 625 milhões de reais já foram investidos em 47 hospitais da Rede Universitária Federal. 200 obras estão em andamento em todo o país. Segundo o presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, os reflexos desses investimentos já podem ser sentidos pela população atendida. Estes hospitais têm como finalidade fazer assistência, auxiliar na resolução dos problemas de saúde das regiões onde eles estão inseridos e fundamentalmente serem locais de formação dos profissionais de saúde que o país necessita. A avaliação que nós temos tido por parte dos reitores é que o processo tem sido muito bom e que lá na ponta, tanto alunos como professores e fundamentalmente a população já começam a sentir os efeitos de uma melhor assistência e de uma formação profissional mais adequada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.